Hoje eu tô aqui dentro do Parking Master e a gente vai comprar um novo carro aqui dentro do jogo. Por mais que eu não esteja jogando aqui o jogo, vocês me pedem bastante pra trazer mais vezes aqui no canal. E eu pensei, por que não tá comprando aqui um carro novo e já gravar um vídeo testando esse novo carro. Bom galera, por mais que eu não esteja jogando o jogo, eu sempre entro aqui pelo menos umas duas vezes por dia pra pegar aqui carros de graça aqui no baú, mano. Sim, tem como você pegar carro de graça, pegar dinheiro e também pegar chaves que você pode estar trocando por carros. Igual agora, acabei de ganhar aqui uma caminhonete, né? Cara, bora ver. Nossa, mano, olha o tamanho disso, galera. Caramba, velho. Pra você ver, né, como é que é fácil você conseguir carro aqui sem precisar fazer nada. É só você girar o baú ali que tem a chance de vir um carro e eu acabei ganhando uma caminhonete muito louca, velho. Mas, enfim, eu tô aqui com 359 mil que eu consegui fazendo ali algumas missões de estacionamento e também entrando aqui duas vezes por dia pra tá abrindo os baús aqui que são de graças. Então, cara, dá pra você conseguir grana aqui muito rápido e fácil. Por mais que eu não esteja jogando o jogo, agora eu tô com quase 400 mil e dá pra gente comprar um carro bem bacana, mano. Bora ver se a gente é... Ó, tem aqui, ó. Beleza, a gente tem um BRZ aqui, brabo, mano. Custando aqui 66 mil, porém, né, não tem body kits aqui no jogo. Pelo menos que eu me lembre, o jogo aqui ainda não tem body kits. Então, né, comprar um carro aqui JDM desse estilo aqui, ele fica bacana somente com body kits. Bom, na minha opinião, né. Mas, enfim. Bom, galera, tem uns carros aqui muito loucos, ó. Aqui pra trás a gente vai ter uns carros, né, mais caros, mas são uns carros aqui mais potentes. Ó, tem uma Porsche aqui. O Supra, Supra MK5, Skyline. E, mano, olha só, a gente tem aqui uma BMW. Vou mostrá-la aqui pra vocês, ó. A gente tem essa BMW aqui SUV, ela é uma BMW nova aí e ela é 100% elétrica, mano. Eu já vi esse carro aí na vida real. Cara, que carro lindo, mano. Esse carro aqui é muito lindo. Porém, né, 700 mil moedas aí, a gente só tem 108 moedas. Então, né, tá muito longe da gente comprar esse daqui. Então, possivelmente, mano, eu acho que provavelmente eu vou comprar aqui o Skyline. Ele tá custando 343 mil. A gente vai conseguir comprar e sobrar ali uns 20 mil quase. Bom, compramos aqui, ó. Sobrou aqui 16 mil, mano. 16 mil e a gente tá aqui com o Skyline e um carro JDM. Porém, a grana que sobrou aqui eu acho que não vai dar nem pra gente customizar ele, cara. Eu vou ter que farmar mais grana aí pra gente instalar aqui um Neon. Dá até pra gente instalar, né, mas eu quero, né, customizar ele por inteiro. E com esse pouquinho de grana aqui não vai dar pra fazer tudo que eu tô querendo. Enfim, tem como a gente melhorar aqui a performance dele. Eu só não sei se vale a pena, galera. Eu queria saber de vocês, vale ou não a pena a gente melhorar aqui a performance dele e colocar o motor aqui. Nossa, mano, o motor é caro, hein. Meu Deus. Será que vale a pena a gente upar ele aqui? Enfim, vamos entrar aqui numa sala pra gente tá testando aqui o nosso novo carro, que é o Skyline. Bom, parece que a gente começou muito bem aqui, né. Olha só como é que spawnou o carro do cara aqui em cima do meu, mano. Então tá, né. Vamos tirar aqui o nosso Skyline, velho. Olha só, ele tem um som bonito, hein, galera. Meu Deus, cara. Bom, o jogo tá um pouco lagado, né, mano. O jogo tá precisando de uma otimização. Eu também tô com uns efeitos aqui que deixam o jogo bem pesado, né. Ativo, então... Vamos desativar aqui. Agora sim o jogo vai rodar melhor. Bom, eu espero, né. Aqueles efeitos ali costumam pesar bastante, né. Que é feito aí pra deixar o gráfico mais bonito aí. E também deixar um brilho mais bonito. E o interior aqui do Skyline é bem simples, cara. Mas é interessante, hein. Nossa, o painel dele aqui é bonito, galera. Bom, a gente tá aqui numa região, né, de basicamente um porto. É, cheio de container. É bom pra fazer drift aqui, né. Só que eu acho que o nosso Skyline não tá bom pra isso. Enfim, olha só, mano. Tem um monte... Nossa, tá até travando. Tem tanta gente aqui que tá chegando até travar o jogo. Mas, ó, vamos chegar aqui. Ó, daqui é um encontro, mano. Olha o pessoal vendendo carro aqui, ó. Beleza, mano. Vamos chegar aqui. Mano, tem um cara vendendo o Camaro ali, velho. Vamos ver. Calma aí, eu vou... Cara, quando você para o carro, é um pouco ruim pra você acelerar ele. Porque ele demora muito pra acelerar. Mas o cara tá vendendo um Camaro aqui por 250 mil, velho. Cara, é bem abaixo do preço que eu paguei aqui no Skyline. Eu não sei se compensa aí. Na verdade, eu nem sei o preço que tá o Camaro aí na loja. Então, eu acho que eu deveria ter comprado aqui dentro do mapa mundo aberto um carro, né? Acho que na loja a gente acabou pagando muito mais caro. Mas, enfim. Agora já foi, né? Eu tô batendo no carro do pessoal aqui que... Não tô muito acostumado a controlar o carro aqui, velho. Calma lá. Mano, você clica pra acelerar, o carro tem um delay, sabe? Ah, beleza. O carro tem um delay pra começar a acelerar, começar a andar, mano. É o tempo ali do boneco pensar em pisar no acelerador. Mas, enfim. Vamos testar a velocidade dele aqui, ó. 130, 140. Mano, eu quero ver se esse carro aqui é potente ou não. Bora chegar aqui, ó. Eu acho que dá pra gente testar daqui, ó. A gente vem daqui até o outro lado aqui da DOCAS, beleza? Então, ó. Chegamos aqui. Vamos dar aquela segurada aqui, ó. Acelerador com freio, ó. Nossa, ali tem um som bonito, hein, galera? Bora, mano. 50. 100 já. Mano, o carro é bem rápido, galera. 130. Nossa, velho. E a gente nem customizou ele, né? Tá original aqui. Bom, eu acho que eu já sei até um lugar pra gente testar essa velocidade dele total, mano. Aqui a gente não vai conseguir testar aqui. Bom, eu cheguei aqui na ponta aqui da rodovia. Eu acho que essa daqui é o melhor lugar pra você testar a velocidade do carro aqui. E, mano, é... Aqui é muito longo, cara. É muito longo mesmo. E bora começar acelerando aqui, ó. E aqui é basicamente você virando só pra um lado, velho. Então vai ser muito fácil a gente estar testando aqui a velocidade, ó. Vai começar aqui. Depois é só virar pra esquerda e vai ser tudo esquerda, sabe? Aí vai ter uma reta. E eu acho que nessa reta... Ou antes da reta, né? A gente consegue chegar na velocidade final aqui do nosso Skyline. Eu acabei batendo aqui no muro. Mas, ó. A gente já tá chegando aqui na reta, ó. É um pouquinho aqui pra frente, ó. A gente tá 210 já. 220. E, ó. Aqui já começa a ficar mais ou menos reto, ó. 230. E tá subindo, galera. Tá subindo aqui, ó. 240. Bora ver o total, hein. Tá subindo devagar aqui agora. Vai ser a média aqui de 250, hein. É isso mesmo, ó. Travou aqui no 250. Eu acho que não vai subir mais. Chegamos aqui no limite do nosso Skyline, né. Eu achei que ele... Na verdade, ele tá pegando muito bem velocidade, cara. Por mais que não esteja mexido ainda no motor. Eu acho que se a gente mexer no motor dele, ele pega ali uns 350, hein. Dá pra subir uns 10, ó. Uns 100 km a mais nele aqui. Tunado, hein, galera. O que vocês acham aí? Eu achei que o carro ia amassar, mas não. Não amassa. Enfim, vamos voltar lá onde tá a galera. Vamos voltar ali onde tá o pessoal, mano. E aí, vocês acharam que foi uma boa compra a gente ter pegado aqui o Skyline, né. Eu achei que foi bom, mano. A gente vai ver se... Eu vou ver se eu consigo juntar uma grana aqui pra me tunar ele aí e deixar igualzinho o Skyline do Brian, né. A cor já tá igual. Só falta aí botar um aerofólio, né. E dar uma mexida aqui e botar a roda igual também pra gente fazer o Skyline do Brian aqui dentro do Parking Master. Galera, basicamente o vídeo é esse. Caso você queira baixar esse jogo, o link vai tá aqui na descrição. É um jogo novo, né. Que vai tá recebendo atualização, igual ele tá sempre recebendo atualizações aqui. Igual trouxe um HUD diferente aqui, né. Se vocês verem o primeiro vídeo aqui que eu gravei de Parking Master. O HUD do jogo era totalmente azul e agora tá transparente, né. E eu espero que cheguem mais novidades aqui pro jogo. E sempre quando tiver atualizações aqui no Parking Master, eu vou tá trazendo aqui no canal, beleza? Esse daqui é o meu primeiro carro basicamente bom, né. Porque os outros carros aqui que eu tinha eram basicamente os carros fraquinhos. E agora eu tenho um Skyline aqui e eu gostei bastante. Agora eu quero saber de vocês. Vale ou não a pena a gente juntar uma grana e deixar ele todo no máximo aí no motor, no último. Botar o último motor ali, botar tudo de melhor aqui no nosso Skyline. Vale ou não a pena? E quanto você acha que ele vai conseguir pegar aí quando ele tiver todo maximizado? Bom, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, espero que tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Valeu!